E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora aprender um guia completo, solo, pra você conseguir um milhão de dólares em um dia? Bora lá então, pessoal! Exatamente, se você é iniciante, tá começando agora e não tem nada, ou se você não é iniciante e quer ganhar um milhão em um dia, assista esse vídeo sem pular, tem várias dicas importantes. E já vai deixando aquele like, pessoal, porque o like de vocês no vídeo ajuda muito na divulgação do canal, e se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho pra receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Entre também no grupo do Telegram, link na descrição, ao entrar no grupo do Telegram, vai já no comentário fixo e veja as regras. Quer fazer parte do meu comando especial Hunters Clan Club, que é o único comando restrito? Clique no botão embaixo desse vídeo Seja Membro, veja quais são os benefícios pra se tornar membro e as condições. Beleza? Então bora lá! É o seguinte, nesse guia, primeira coisa que você tem que saber, eu estou gravando ele no mês de junho de 2020, então nesse mês tem uma promoção especial. Essa daqui não conta, tá? Esse um milhão a mais aqui é a parte. Nesse período, ao entrar no GTA V Online, em até 72 horas, a Rockstar vai te dar um prêmio, um bônus de um milhão de dólares. E esse bônus está acontecendo até o lançamento do Playstation 5. Então cada mês que você entrar até o lançamento do Playstation 5, em até 72 horas, a Rockstar vai te dar um milhão de dólares. Mas lembrando, esse um milhão de dólares aí que não conta, porque é em até 72 horas. Já um milhão em um dia, você vai fazer o seguinte, primeira coisa, chegou no GTA, vai na roleta lá no cassino tentar ganhar o veículo da roleta. Dica muito fácil pra você conseguir é ir pra uma sessão apenas por convite, a roleta vai estar sempre na mesma posição. Você coloca a seta pra direita e aperta a X pra iniciar a roleta. Quando o seu personagem colocar a mão no bastão, você coloca o L3 pra baixo. Assim que a roleta começar a girar, você solta. É o método mais fácil pra você conseguir o carro de primeira. Existem outros métodos aqui no canal da roleta infinita. Caso você tenha interesse, dá uma olhadinha aqui no canal roleta infinita. Então ganhou o veículo? Você já tem um veículo pra iniciar no GTA Online. Outra coisa muito importante, o segundo passo é você fazer os serviços que estão dando dinheiro e RP. Às vezes dobro, às vezes em triplo. Que é o caso do serviço dessa semana, que é o paraquedismo. Um serviço que você consegue fazer em aproximadamente 3 minutos e ganhar por volta de 22 mil dólares, se você fizer em uma sala pública, e ganhar aproximadamente 7.500 RP. Ou seja, você vai upar a sua conta e ganhar dinheiro rápido. Só aqui você consegue ganhar por volta de 300 mil por hora. Ou seja, se você fizer em duas horas, você vai ganhar 600 mil tranquilão aqui. Super rápido, super fácil e sem ter absolutamente nada. E vai se divertir. Porque é muito divertido mesmo o paraquedismo. Independente do paraquedismo, vamos para o outro passo. Agora, pessoal, você tem a possibilidade de ganhar duas armas secretas raras. E com essas armas, você vai ganhar dinheiro, vai ganhar RP. Vai subir de level e vai fazer aproximadamente 530 mil dólares. Aqui você vai completar o seu milhão no primeiro dia fácil. Pra fazer isso, você não precisa ter absolutamente nada. E nós vamos começar mostrando como conseguir o revólver da marinha. Estão vendo aí a localização? Aqui é a localização da primeira pista. Eu vou ganhar aproximadamente 280 mil. E vou conseguir muito RP pra upar a minha conta. Já estou com a minha moto maravilhosa. Eu marquei pra vocês aí no mapa a localização de uma pista. Para conseguir o revólver da marinha, nós vamos precisar matar, primeiro, decifrar as 5 pistas. Segundo, matar o assassino em série do GTA. Chegamos no local, o controle começa a tremer. Você vai até a pista e vai colocar a seta pra direita pra investigar. Depois você vai dar a bolinha pra sair e vai ganhar RP e 5 mil dólares. Já subi de nível. São 2 mil RPs e mais 5 mil. Vamos para a próxima pista. Vou marcar pra vocês aí no mapa. Essa é a segunda pista. Eu vou colocar a seta pra direita. Vou mostrar pra vocês a localização no mapa exata. Seta pra direita. E depois, pra sair bolinha, ganha mais dinheiro e mais RP. Subi mais um nível. Bora pra próxima pista. Vou mostrar aí no mapa. A localização. Vocês repararam que tem umas bolas amarelas no meu mapa, né? Já já eu comento pra vocês o que é isso. Mais uma pista. Localização exata. Aqueles dois círculos amarelos no meu mapa são ligações e mensagens que eu recebi. Primeiro ligação da Maldi pra ir matar alguns NPCs, né? Eu ia falar alguns jogadores, não. Alguns NPCs. Você também vai ganhar dinheiro RP. E o outro círculo amarelo é o caça ao tesouro. Pra eles aparecerem pra você, basta quando você entrar no modo online, ficar andando pela sessão aproximadamente de 11 a 18 minutos. Próxima localização. É bem aqui nesse meio. Por enquanto, eu estou ganhando apenas 5 mil dólares. No final, quando você capturar, ou melhor, matar o assassino, você vai ganhar 50 mil. E depois, tem um bônus de 250 mil. Aliás, um bônus de 200 mil, que eu vou explicar pra vocês mais à frente. Depois de conseguir essas 4 pistas, tem a 5ª pista. A 5ª pista é a van do assassino. Você precisa localizar essa van. Ela aparece em 4 localizações diferentes. Eu vou mostrar pra vocês as 4 localizações. Se aparecer logo na primeira, ótimo. Mesmo assim, eu vou mostrar pra vocês as demais. Bem próximo do trilho. Tá aí a localização exata. Já na primeira, apareceu pra mim a van. Quando eu chegar até a van, eu vou colocar a seta pra direita pra investigar. E vou receber uma mensagem do assassino. E aí, pessoal. Basta eu ir até o aeroporto. Que é o aeroporto próximo do Trevor? Eu chamo de aeroporto do Trevor. Entre as 7 da noite e as 5 da manhã, pra encontrar o assassino. Veja a localização. Já recebi a mensagem. Cansei de você. Se intrometendo onde ninguém te chamou. Vamos ver o que vai acontecer. É uma ameaça, né? Próxima localização da van. Onde ela pode aparecer. Caso você venha aqui e ela não esteja. Embaixo desse viaduto. É bem embaixo da rodovia. Nessa localização. Outra localização. Caso você vá ali e a van não esteja ali. Tô vendo a mensagem do assassino de novo. Ainda tem o tempo. Eu tenho até as 5 da manhã. Pra encontrar o assassino lá no aeroporto. Bem aqui. Pode aparecer também a van. Bora pra próxima localização. Eu dei sorte. Apareceu pra mim logo na primeira que eu fui. Mas nem sempre aparece na primeira. Por isso é importante você saber. Todas as localizações. No rio próximo do Forte Zancudo. Bem aqui. E outro rio lá em cima. Pessoal. Eu acho que eu falei 4 localizações pra van, né? Na verdade são 5. Essa aqui é a quarta. Vamos pra quinta e última. Aqui pra cima. Bem próximo do rio. Onde aparece um L, né? Uma reta. Aqui. Então. Se você não encontrar na primeira localização. Vai indo nas próximas até você encontrar essa van. Agora, pessoal. Nós vamos para o aeroporto. Bem nesse ponto que eu vou marcar aí no mapa. Lembrando. Tem que ser das 7 da noite até as 5 da manhã. Já peguei o meu revólver. Estou atento. Ele vai aparecer muito rápido em vermelho no minimapa. E vai vir pra cima de mim. Só aguardar aqui. Já apareceu. Mais 50 mil. Olha que demais. Agora estou com 188 mil. Para ganhar o bônus de 200 mil. Esse é o revólver da marinha. Eu preciso matar 50 NPCs com tiro na cabeça. O melhor lugar para fazer isso é lá no pier. Então vamos dar mais um corte no vídeo. E bora lá para o pier. Caso a polícia te mate. Não tem problema nenhum. Estava aqui dando os meus 50 tiros na cabeça. E morri. É só continuar. Vamos procurar um NPC. Está ali na frente. Mais um tiro na cabeça. E pronto. Mais 200 mil para o banco. 388 mil. Demais né pessoal. E mais. Liberei um bônus de uma arma rara no Red Dead. Caso você tenha o Red Dead Online. É só ir lá e conseguir a sua arma secreta. Dinheiro do caça ao tesouro. Olha que demais pessoal. E é bem simples. Para você conseguir ter acesso ao caça ao tesouro. Basta entrar em qualquer sessão. E ficar jogando por aproximadamente 11 minutos. Que vai aparecer. É só aguardar que vai aparecer essa mensagem no celular para vocês. Mensagem de e-mail. Com uma pista. Aí você vai até o local da pista. Você coloca a seta para a direita. Para ler. Essa pista ela fica exatamente embaixo daquela ponte quebrada. Que fica na praia de Paleto Bay. Eu vou ampliar para vocês aí na tela. A localização no mapa. Do mini mapa. A primeira localização depois que você vai nessa pista. Você vai ter que encontrar mais três pistas. A primeira é nessa árvore. Tem uma caixa. Eu vou mostrar para vocês aí a localização no mapa. É uma caixa vazia. Você coloca a seta para a direita. Para investigar a pista. E seta para a direita para sair. A segunda localização. Fica aqui próximo. Bem próximo mesmo. Numa espécie de... Cabana abandonada. Aliás, abandonada e destruída. Vou mostrar para vocês no mapa localização. E a gente vai dar um pulinho lá. Bem aqui. Essa é a segunda pista. Quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo aqui. Cheguei. Tem um sofá ali na frente. É bem na frente do sofá. Você coloca a seta para a direita. Para investigar a segunda pista. E a terceira e última pista. Fica numa caverna. Onde você vai encontrar um corpo. Vou mostrar a localização para vocês. Vejam que é bem simples e bem fácil, pessoal. Rapidinho você completa as três pistas. Cheguei aqui na caverna. O que vai demorar um pouquinho vai ser o bônus. Mas nem tanto também. Seta para a direita. Concluiu as três pistas. Vai ser liberado para você um baú do tesouro, pessoal. E nesse baú. Também vou mostrar a localização. Você vai conseguir o revólver de dupla ação dourado. Do Red Dead Redation 2. Olha que demais. Bem aqui. Chegando no baú. Tem mais dois corpos. Uma pá. Um revólver. Dois revólvers. Acho que eles fizeram um duelo. Caiu um para cada lado. Vai até o baú. Coloca a seta para a direita. E vamos ganhar a arma dourada. Revólver de dupla ação do Red Dead. Olha que lindo. Top, hein, pessoal. Para conseguir um bônus. Existe um bônus de 250 mil dólares. Se você pegar essa arma. E der 50 tiros na cabeça. De 50 NPCs. Matar 50 NPCs com tiro na cabeça. Para fazer isso, a melhor localização é lá no Peer. Então é para lá que nós vamos. Vou dar um corte no vídeo. Vejam que é um método totalmente solo, simples e fácil de fazer. Principalmente se você é iniciante e está começando agora. Você não precisa ter absolutamente nada. Falta dar mais um tiro. Está aí, pessoal. Olha que demais. Mais 250 mil dólares. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo. Compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda. Se inscreve aí. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. E não perder nenhum. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma